Olá, amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim, que esteja tudo bem. Pra quem não me conhece, meu nome é Andréia Pacheco, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Já de antemão, já deixa aí aquele joinha, pra vocês não esquecerem, tá? Deixa o joinha, se inscreva no canal e compartilha os vídeos, tá bom? Vamos lá iniciar mais um vlog. Eu vou plantar uma plantinha que eu comprei, vou estar mostrando pra vocês, tá bom? O plantinho dela. Então, bora lá? Vem comigo. Ó, eu vou estar plantando aqui num vasinho, essa maravilhosa aqui, ó, que eu comprei ontem. Não sei se eu mostrei pra vocês no outro vídeo, não deu pra mostrar o replante. Eu ia plantar as rosas do deserto, mas esse vaso tá muito grande. Eu tô com poucos substratos, então vou plantar essa pra não colocar lá na sala. Olha o tamanho do vaso. Então, tá muito grande. Eu vou fazer pedido de vasos pequenos pra rosa do deserto, menor, que a muda ali não é muito grande. E eu vou estar enfeitando a minha sala com essa beldade aqui, tá bom? Nossa, eu apaixonei. Linda, né? Então, vamos lá. Eu peguei aqui um pedaço de pano mesmo. Você pode colocar a manta, é só pro substrato não descer muito, tá? Vou colocar aqui. Bem colocadinho, pro substrato não descer muito. Vou colocar aqui um pouco de solo, que eu trouxe lá do meu serviço. Então, vai gastar todo o meu substrato. O que eu comprei. Vou colocar esse solo aqui. Vou colocar só um pouco. Vou tirar essas raízes aqui. Agora, eu vou vir com o solo. Com o substrato que eu comprei. Substrato pretinho. Não chega até quentinho. Vou fazer aqui um buraquinho pra que eu tá colocando a muda. Vou pegar a minha mudinha linda, maravilhosa. Vou dar uma apertadinha aqui, ó, pra sair. Saiu. Vou centralizar. Aqui. E vamos colocar o solo aqui agora. Gente, é uma terapia, né? A gente mexer com terra. Não vou colocar muito, porque eu quero colocar pedrinhas. Isso aqui vai lá pra minha sala. Enfeitar ela, ficar toda lindinha. Olha. Belezinha. Agora, centralizei. Vou dar uma apertadinha aqui. E vou começar a colocar as pedrinhas. Tive que dar uma pausa aqui, por causa do som do vizinho, tá? Assim que terminar aqui, eu vou mostrar pra vocês. Vocês me desculpem. Tá impossível. Como ficou bonito, gente, ó. Lindo, né? Então, gente, aproveitando que o som do vizinho ali deu uma baixada. Olha, eu plantei. Olha como ela ficou. Coloquei as pedrinhas. Olha que gracinha que ficou. Aqui deu uma estragadinha na hora de eu trazer de lá pra cá. Mas, olha, eu amei. Gente, eu quero comprar mais plantas assim pra colocar aqui na minha sala. Olha, aí eu aproveitei e coloquei, né? Esse vazinho aqui pra dar um charminho. Eu amei. E aqui, gente, olha, eu tenho essa outra mesinha. Com esses vazinhos que eu ainda vou comprar cactos pra colocar. Isso aqui eu pintei nas pedras pra fazer um cacto. Como ele rachou, é aquele que rachou. Aí eu coloquei esse charminho aqui também, ó. Então, atrás ele tá rachadinho. Eu colei. Ó. Gostei, ficou bom. E a minha lindezinha. Com esses banquinhos que eu comprei lá na Garda. Aí, gente, eu amei. Mês que vem eu vou lá de novo. Comprar mais vasos. Apaixonei, né? Vocês gostaram? Deixa eu olhar. Eu não sei se vocês lembram. Acho que eu já mostrei aqui no canal essa cuchina que eu comprei pra colocar aqui. Aí eu tô amando essa cor. Ano que vem eu vou trocar o sofá. Quero tudo marrom aqui. Aí aqui fica a minha sala. Gente, eu quase não fico aqui dentro. Eu fico mais lá fora. Aí eu tenho esses enfeitinhos. Quero comprar alguma coisa pra colocar ali. Um vidro. Pra ficar bonitinho, né, gente? Essa mesinha aqui. Eu vou trocar de sofá ano que vem. Eu amei, gente. Os vizinhos, eles tocou. Gente do céu. Esse povo perturba misericórdia. Fica difícil até de fazer. Né, Paulinha? Não fica difícil de fazer vídeo aqui nessa casa? É difícil. Aí se tiver uma música, gente, vocês sabem, né? Não monetiza os vídeos. Aí, ó. Eu mantive aqui. Amei. A casa está arrumadinha. Minhas filhinhas de pata estão descansando. Domingão. Eu já aguei as minhas plantinhas. Falta só as suculentas mais tarde. A casa está arrumadinha. Olha. Que gracinha. Eu tô apaixonada nesses banquinhos. Nesse vaso em forma de banco. Apaixonei, gente. Eu quero fazer mais. Lavei muitas vasilhas. Agora eu vou secá-las e guardá-las todinhas. Aguei também meus cactos aqui, ó. Gente, olha. Cimento. É uma decoração maravilhosa. Ó. Tá vendo? Então, meu quintal está todo rasteladinho. Eu tô com esse outro vaso aqui, gente, ó. Só que eu decidi não plantar rosa no deserto. De deserto. Porque tá muito grande ele. Eu achei muito grande. Eu vou mandar fazer dois menores. Gente, eu paguei 30 reais nesses vasos. Cada um. Olha. Que lindo. Enorme. Aí eu vou comprar uma planta bem linda. E vou colocar nele. Com um tripé. Pra ficar bonitinho. Aqui é a minha mesinha das bagunças. Gente, tem solo aqui pra todo lado. Aqui, ó. Eu fiz mais vasinhos. Tá aqui secando. Olha esse aqui, ó. Coloquei. Tacto. E essa manezinha de mil. Barulheira de novo. Aqui hoje tá difícil pra fazer vídeo, viu? Tem dia que tá caladinho. Tem dia que tá só Deus, gente. Só Deus. Pelo amor de Deus. Ai, ai. Então, vou tomar um cafezinho aqui. E vou fazer alguma coisa. Fica parada não. O Ricardo só chega em casa seis horas. Tá lá pra mãe dele. Mais tarde eu vou fazer um cafezinho novo. Porque esse aqui ainda é de cedo ainda. Eu acordei... Hoje eu acordei meio tarde. Não acordei cedo, não. Tá até meio inorno. Tá bom? Então, é isso aí. Vocês gostaram da minha planta? Eu vou mandar fazer mais dois vasos pra vasos do deserto menores. Que aí fica mais bonito. Quando eu for fazer... Aí eu mostro pra vocês, tá? Então, gente... Tava tendo... Tava tendo muitas perguntas sobre o Cauã, né? Então, pessoal... O Cauã faleceu, né? Já tem... Mais ou menos com sete, oito meses. Já que ele faleceu. Aí ficou aqui, ó. Dando bolinha, né? Dando bolinha. A esposinha dele. A esposinha do Cauã ficou aqui comigo. Graças a Deus, né, meu amor? Fala oi. Fala oi pro pessoal. Fala oi, pessoal. Oi, pessoal. Gente, a bolinha, ela já... Fez bastante cirurgia. Ela fez cirurgia dos peitinhos, né? Vocês lembram, né? Tem aí. No canal, ela tirou todos os peitinhos de um lado e do outro. Aí depois ela foi... Passou por outro processo de... Teve que tirar o útero. Aí como não tinha peitinho, já mandei castrar, tirar o útero. Que deu problema no útero dela também. Começou a sangrar, sangrar, sangrar. E deu problema. Aí ela tirou. Aí eu fui trabalhar. Os meninos olhou direito, gente. Abriu. As coisinhas, os fatinhos dela saíram tudo pra fora. Eu tive que vir correndo do serviço. Levei ela com esses fatos dentro da roupinha. Ainda bem que ela tava com a roupinha cirúrgica. Gente, chegou lá. Fez outra cirurgia. Colocou pra dentro de novo. Aí o Lucas passou a pegar ela e cuidar. Enquanto eu tava no serviço. Pra não subir em nada. Aí ele pôs o colchão no chão pra não subir na cama. E assim, ela foi melhorando. Graças a Deus tá aqui. Uma bola. Depois que eu perei, eu tanque-ongodei. Eu vilei uma bola de pelo. Uma bola. Lindinha. Agora, gente. Eu tenho ela e tenho a meu, né? Mas a Bolinha era esposa do Cauã. Né, Bolinha? Você não era esposa do Cauã? Você tem saudade do Cauã? Tem, meu amor. Dói, viu, gente? É uma falta. É uma dor no coração. Muito grande. Aí tem gente perguntando. Cadê o Cauã? Ele faleceu. Gente, faleceu de velhice. Né, Bolinha? A Bolinha já tem nove anos. O Cauã faleceu com doze. Agora eu morro de medo. A gente sabe que vai acontecer um dia, né, gente? Mas a gente não tá preparado, né? Pra acontecer uma coisa dessa. Aí tá aqui. Essa é a princesa. Amorosa, gente. Mas é amorosa. É muito amorosa. Aí tem a Mel. Mel! 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 Vem cá, Mel! 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 Tá, Mel? A Mel. Ela é mais risco. Aqui, ela aqui. Vem cá, Melzinha. Essa é a Bolinha. Vem, Mel. Aqui, ó. Tá, amor? Tá? Vem. Vou pegar ela aqui pra vocês verem. Mel! Vem, Melzinha. Vem. Vem, Bolinha. Vem, Mel. Mel. Ela é mais arisca. Aqui, ó, meu amor. Vem cá pra mostrar pra você como você está. Eu vou mostrar como você está. Essa aqui já é a filha do Cauã. Com a Bolinha. Ela é a cara, né, gente? Do Cauã, né? Agora eu tenho só essas duas pincelhas. Aí eu não quis mais arrumar nenhum machinho, não. Porque senão cruza, né, gente? A gente não... Às vezes solta lá do... Quando entra no cil, a gente separa. Mas às vezes... Trabalho fora. Não tem tempo de estar olhando. Às vezes pode ser que solta e cruze. E eu não quero. Ó, e eu não quero mais nenhum machinho. Vou ficar só com essas duas mesmo. Essa aqui é a cara do Cauã, gente. A cara. É a mesma coisa eu ver o Cauã aqui. Aí eu peguei, gente. O Cauã faleceu. Aí eu enterrei ele ali no fundo do quintal. Lá onde era o orquidário. Tá ali. Não tive coragem de desfazer do corpinho dele. Aí eu falei, não. Vai ficar ali no fundo. Olha que coisinha mais linda, mamãezinha. Olha. Olha aqui que tem esse mais calinhoso. Calinhoso. Vocês não amam, não? Uma coisinha calinhosa dessa, mãe? Olha aqui, mamãe. Olha. Apeixonada neles. Aí eu mantenho sempre o pelo mais assim, ó. Curtinho. Pra ficar mais fácil pra gente banhar. Cuidar, né? É, mamãezinha. Linda. É isso aí, gente. Então, Cauã virou uma estrelinha, né? Tem vídeo aí. Se vocês quiserem dar uma olhada. Então, amigos, eu vou terminar o vídeo por aqui. Que eu vou dar uma descansadinha ali. Tomar um banho. Lavar minha cabeça. Tirar minha sobrancelha. Pra segunda-feira começar o batente, né? Começar a trabalhar de novo. Então, um vlog curtinho. Só pra ver como é que vocês estão. Falar como que eu estou aqui, tá? Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.